Agora deu as errada 4,160 kg, tá doendo minha mão aqui Arrepia bicho doido Fala galera Beleza na represa Galera, tô aqui com o meu pai Vocês acabaram de ver aí a tilapona Que a gente pegou, né Agora galera, você que gosta De um peixinho assado Vamos fazer aquela receitinha, né pai Preparar aqui um assado Aqui, filé Primeira mão, olha o tamanho Da danada aqui Olha só Olha que coisa mais linda Nós vamos fazer uma Especial aqui agora, galera Hoje é sexta-feira, tá Já descongelamos o peixe Vamos temperar e deixar dormir o peixe Então qual que é o plano, pai? Como é que a gente vai assar esse peixe aqui? Ele é um peixe muito grande Eu tô pensando em partir ela no meio Fazer duas Duas bandas E assar as duas partes Isso A ideia é o seguinte Põe em duas formas A gente vai vir aqui Meu pai tá falando assim Vem aqui, corta aqui Mais ou menos aqui Fica duas bandas Aí põe uma numa forma E outra na outra Tempera Fica mais exposta a carne Vai pegar mais o tempero Vai assar melhor o peixe Põe na geladeira Aí no outro dia a gente tira E põe pra passar Põe o papel alumínio Depois Tira um pouco Depois tira o papel alumínio Pra dourar Vocês vão acompanhar Todo esse processo aqui Desde a parte do corte Então é importante ficar Até o final, né pai? É, claro Até o final, galera Quer ajudar o canal a crescer? Não vai embora do vídeo, não Fica até o final com a gente Vamos degustar esse peixe aqui Eu queria que muitos de vocês Estivessem aqui com a gente, né? Mas qualquer dia A gente vai topar no barranco Às vezes a gente vai fazer um peixe No barranco Vamos, se Deus quiser A gente vai fazer Nós não somos profissionais Mas a gente faz de coração Com carinha Eu gosto de fazer, né? Isso é bacana Então vamos lá Galera Comprei um tempero dos bravos Dizem que é dos bravos mesmo, pai Esse aqui é bom Esse aqui é muito bom Esse aqui tem coentro Louro Gengibre Não sei o que De castanha Uns negócios doidos, rapaz Mas disse que a mulher Falou que é bom demais E várias especiarias Experimenta aí Pra você ver se é bom mesmo Vai lá E aí A gente vai colocar também O nosso tempero Vai misturar O nosso tempero também Vai colocar limão Mais alho, né? O alho Mais alho Parece que é Um pouquinho aqui Parece que é Um negócio diferenciado, né? Pimento Nossa, que delícia, gente A pimentinha do reino aí Parece, né? Muito gostoso, viu? Temperinho da hora Vai ficar da hora, hein Gente Olha aí, moçada Olha como é que é o negócio É isso aí E aí a gente vai Pôr um limãozinho também Então Gostei desse tempero Bom, já comprei muito Pra sobrar pra vocês aí Então agora A gente vai começar o corte Acompanha aí Vocês vão acompanhar Todo o processo Desde o corte A colocar no forno Tal, tudo Vou começar hoje sexta Sábado Vai tá tudo no vídeo só, né? Vai tá continuando aí E aí a gente volta Põe no forno E é isso aí Vamos pra cima Fala, Marcos Aí, galera Meu pai começou Pela dorsal dela Quebrou as costelas Pode ir Vai até no final do rabo ali Separa Tá É com o rabo e tudo Opa A faca tá boa, hein? Perdeu o corte Galera Pra ficar mais fácil Aí o meu pai Nós resolvemos aqui Tirar a cabeça Meu pai gosta de fazer um pirão Aí guarda a cabeça Pra fazer um pirão depois Né, pai? Isso Aqui não tem problema Ficar um pouquinho mais De um lado Porque tudo Ah, só os dois mesmo Ó Uma banda tá aí, galera Ó Ó A banda Show, né? Vamos tirar ela pra cá Que é pra daqui Pode Vai daqui Agora a outra Vixi Rapaz do céu Você não tira a cabeça Nem a cabeça Não é, mãe? Muita carne Muita carne Vamos virar aqui Tira a cabeça agora, né? Aí essa parte aqui Fica com essa Essa carne aqui E a outra Fica Essa aqui Fica com a espinha, né? A outra não É Galera, o trem não é brinquedo não Tá fácil não, né, pai? Isso é muito grande Muito forte Esse bicho deu trabalho, viu, gente? Uh, vocês viram aí no vídeo, né? Quem não viu o vídeo Eu vou deixar o O card aí na Aqui, aqui em cima Aqui, ó Você que não viu o vídeo De capturando esse peixe Vou deixar o card aqui, hein, galera? Vem aqui em cima Aqui pra vocês tarem assistindo Opa, e agora? E essa cabeça aí? Essa cabeça agora A gente vai fazer Mostra ela aqui Mostra, vira a cara dela aí Vai fazer um pirão Olha o tamanho da cabeça Ó, bichona Guarda tudo, galera Joga nada fora, ó Então já tem uma parte aqui Agora a outra Não precisa tirar não, pai Precisa não, né? Precisa não A coluna ficou aqui E a costela Aqui ficou só a costela do outro lado, ó Ó, pessoal Agora ela vai fazer Os furinhos aqui no peixe Vamos lá, tarai Certo Pra O tempero, né? Entendeu? Mostra aí o que é esse negócio aí, pai Esse aqui é o É o chucho É um chucho de Que a gente tem Pra furar carne Coisa e tal Olha, ó É assim Bem pertinho É Tá vendo? Ó Os furinhos Pra O tempero entrar, né? Senão não entra Opa Toca a música do tilápia no anzol E, galera Toca aí, doido Tilápia no anzol E beleza na represa Ouço pássaros cantar Curtindo a natureza Hoje é dia de pescar Poço, coração cevado Arroz com bichinho escado Esse irmãozinho tá bonito Esse irmãozinho tá bonito, hein? Agora só esperar Não é igual esse Opa Nossa, o de mal é esse Opa Opa E assim Papel domínio Vai colocar na geladeira E deixar pra amanhã, né pai? É, amanhã Agora nós deixa pra amanhã Aí a gente bota pra assar, né? Pra nós vai demorar um dia Pra vocês vai demorar um segundo Então Ah, galera Já se passou um dia, né? A gente deixou o peixe dormir no tempero, tá? Então hoje já é sábado Sábado dia 23 E eu troquei de ajudante por um instante Agora Quem é minha ajudante de hoje É minha mamãe aqui, ó Conceição Como é que é Participar desse almoço aqui Que a gente tá fazendo? Nossa, muito agradável Ela tá me ensinando agora Então é isso aí, galera E minha mãe já deu um adiantamento aqui E a gente fez alguns, né? Mais alguns ingredientes Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Presta atenção Não sai do vídeo, não Ó O peixe, então, ficou marinando, né? Certo? Minha mãe vai falar pra vocês Qual que é os próximos ingredientes Cebola ficadinha Salsinha Salsinha É pimentão Pimentão Tomate Tomate, ó, gente Ó, bem miudinho, tá? Vai ficar o molhinho E a batata Batata Vai ficar em volta do peixe E tem um alho ali Se você quiser, né? Pode pegar o alho Sempre um temperinho Um temperinho a mais Nunca é demais Vamos que vamos Então agora eu vou misturar tudo Nessa bacia aí, ó E vou fazer um Uma mistura, galera Pra colocar aqui em volta Bom, lembrando, galera Que eu não tirei a escama do peixe, tá? A escama ficou pra baixo da forma A ideia é o quê? A escama ficar colada na forma E a carne pra cima Show de bola? Vamos que vamos Vou fazer um desse aqui, galera Na beira do rio Se esse vídeo aqui der mil likes Conta que eu vou fazer um na beira do rio Pertinho da água Pescando de lape, hein? Passar mais um alquinho aqui Lavei, mas, ó Alquinho Fica bem Ah, rapaz Vamos lá Vamos colocar a carne Que beleza, ó Olha que lindo, gente Ficando Vou colocar no outro, né? Acho que eu pus muito naquele Galera, tá bonito, hein? Olha isso Olha que beleza Olha isso Nossa Que coisa maravilhosa Vamos que vamos, hein, galera? Aqui, pelo menos, com carinho Tá sempre feito, né, pai? Ah, ô Com amor Com capricho Com amor Tá caro dando com a ceição ali Tá feliz? Uh, Vitor Vou comer um peixão desse E daqui a pouco chegam os convidados Moçada, ó Espero que o treino vai ficar bom, hein? Vamos ver E aí, galera? A gente vai colocar aqui Nós vamos deixar no forno Mais ou menos 30, 35 minutos A gente vai dar uma olhada Ver como é que tá Tirar o papel no mito E dourar E deixar dar aquela douradinha Dar uma grelhada Uma grelhadinha Então Vamos lá Um, dois e 30 minutos Vem comigo hoje, ó Meu fiotão E aí, galera? Beleza na represa? Show de bola Galera, agora nós vamos ver Se o peixe ficou bom, hein, ó? É Vamos lá mostrar pra galera? Vamos Fama e tal Será que já deu os cunhos? Ô Galera, olha aí Como é que ficou o negócio Cobão, hein, vai? Rapaz Que ninguém vai comer isso aqui não, viu? Olha que delícia Nossa, gente do céu Olha isso, moçada Essa aqui é a parte maior dela, assim Que a gente tirou uma parte mais fina E essa aqui ficou a parte Maior, olha isso Mais grossa, né? Que tá com Com a espinha Coluna, né? Coluna Dá um tchauzinho Os convidados aí, gente Opa Tilape no anzol, galera Que que você achou? Tá bonito? Tá bonito demais Agora é só Vamos ver o gol Agora o milhão de tudo Vai ser convênio Ah, agora, pai Vamos fazer o seguinte Dá uma tomadinha ali, ó Parece que você deu um talento aí no negócio, pai Será que ficou bonito? Que que é isso, gente? Dá cinco litros Que legal, hein? Mas aí o zinho ainda não tinha imóvel, viu? Olha aqui Aí, ó Pra acompanhar aí Um purêzinho Suti de laranja Um vinho, né? Ainda tem mais aqui Ó, gente, isso aqui, ó Isso aí pra você não é pra lá, não Isso aqui é Bala pra nós Isso aqui é meus convidados aqui, ó Meu irmão Minha cunhada Minha lorinha ali, ó Meu netinho A minha mulherzinha aqui, ó Minha companheira aqui, ó É isso aí, galera Tilápia no anzal também É tilápia na forma, ó Tilápia no anzal também é tilápia família É isso aí, ó Não tem espinho Se tiver espinho é só os grandão Pra ficar cegado Uma vez também Uma vez também eu comi um peixe muito gostoso aqui Eu acho que foi você também que asso Mas aquele é É, a gente vê se quando faz um trago É aquele outro Aí, tia Evada, experimenta aí Só um grandão Experimenta o peixe aí Um grandão, Evada, assim, ó Hum, tá vendo? Não, ficou bom mesmo? Fala a verdade Ficou não, ficou? Ficou ótimo Eita Experimenta aí, pai Experimenta aí, você Tá com uma cara boa Vamos ver Agora eu vou falar, é aí Ficou bom? Ficou bom, cara É Aí, ó Muito bom Porque eu tava dando entrevista sem máscara Pro repórter E ele tem uma hora que ele ainda passa E aí, gente O cheirinho do peixe foi longe, ó Buscou mais convidados aí, ó Tia Sônia Tia Zé E a tia Antônia, ó Eita Sobrou só a espinha do peixe já, ó Aí, ó Vamos comer, gente Vamos comer Opa É isso aí, ó Vocês que acompanharam o vídeo aí até o final Desde a preparação A gente fez com muito amor e carinho Ficou uma maravilha, ó Show de bola Valeu a pena Tamo aqui com a família reunida Vamos degustar aqui esse prato saboroso Que Deus permitiu Agora a gente tá alimentando Fiquem todos com Deus aí E até a próxima, hein Valeu? Vamos que vai É uma pena que vocês não estão aqui pra comer com nós O peixe ficou delicioso Mas só de vocês verem o vídeo aí Vocês já estão ajudando também É isso aí Um abração Tudo de bom Tchau, gente Com Deus Vai com Deus Tchau, tchau